Vai, vai! Tem que ser caquera, mas eu me pide, não é? Caju! Vem cá! Cerveja, vem cá, cerveja! Ô Raipan! Ô Raipan! Às vezes... Tinha que ser caído. Vem cá, cerveja! Vem cá, cerveja! Põe! Vem cá! Tinha que ser caído. Vem cá! Vem cá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.